Sorrisos roubados, infância roubada, sou simples escravos, sem direito a nada, em creches, em sonhos, nas águas de vento, pescando no ar, onde é sempre o inverno, pescando no ar, onde é sempre o inverno. Quando passa, passava a dar vento, é uma bonita, é uma bonita. Riesa o foco, agora! Riesa! Riesa!